E aí meu povo, bora lá pra mais um vídeo, no vídeo de hoje, ó Nós já atravessamos o rio aqui, ó, filmamos um pouco da travessia pra vocês Vou deixar logo em seguida É, não fiz a abertura antes porque tava muito escuro E hoje vamos lá na Pombal, ó É, cento e... acho que dá cento e dez quilômetros daqui até lá Então é bem distante, ó, vamos lá Um roteiro diferente mostrar lá pra vocês Já tem bastante tempo que eu não mostro lá pra vocês Mostrar os bois, como é que tá também Então bora lá, o parquinho acabou de chegar com a gente E vamos pegar a descenda E vamos lá Aí já estamos quase chegando do outro lado A alça está ali Que é o rio Xingu Que é o nome bonito Vamos ver quando a boiadeira vai entrando E aí, bora chegar ali Para nós chegarmos no nosso destino Que é cento e tantos quilômetros 110 mais ou menos Até lá de pai Até lá a gente viu Dá uns cento e vinte e poucos quilômetros É pessoal, olha só Começando chover Estamos todos empacotados ali Roupa de chuva Eu também estou empacotado aqui Comendo um biscoitinho aqui Um pão de queijinho, quer dizer É isso aí Vamos parar não Seguir viagem Agora era poeira até umas horas Vocês viram Agora é água Agora vai ser lama Seguir a estradona E aí pessoal Galera Acabou para a vacada no estradão Acabamos de passar pelo Pulateiro Com a vaca laçada lá Rapaz do céu Sai do meio Boiadeira A vaca te pega Rapaz, eu acho que ele está chegando Com essa vacada É É isso mesmo pessoal Estão chegando com a vacada Aquela ali parece que não quis entrar Ali eles estão voltando ali Para o laço Ela tem tudo Como é que ela corre para o nosso lado aqui E ela está valente Vai passar ela lá no Para mais passar Cabo esperto Aí, bora, bora Puxa doido O estradão ainda quase tudo é burro Poucos cavalos Olha um bem menino Então é E A cima continua É pessoal A gente achou que Ele estava deixando o gado Mas aparentemente Aquela vaca fez Foi passar para o outro lado Ela lembra que tem Desse loja aqui A vacada está logo ali O estradão aí é na chuva Não é para qualquer um não Viu pessoal O estradão Olha o vacado A gente está magra Ele vai ficar trocando Tem vaca até umas horas Ele já está provavelmente Levando para algum outro parque Do dono Ou então Levando para aluguel Parceria Muita vaca Pessoal Olha só Chip demais Olha o leiteirinho velho A bichinha chega vai Com a perninha Já andaram bastante Já Elas estão bem Jodiadas na estrada Tudo vaca solteira Rapaz Não deve ter Vem passando Uma bichinha Vem menina Vem É bem Um dos chifres pequenos Ela não está gordinha Ela está aproveitando Ela não é beijo Nossa senhora É gada Até umas horas Que vacada arrumada Pouco tempo Pessoal Que a gente Estou colgada Assim no estradão Rapaz Estradão É tenso Galera do estradão São guerreiros É debaixo de sol É debaixo de chuva E aí Galera Segue com Deus E bora Seguir nosso caminho É Agora é passar na lama De novo Aqui Quando a gente está chegando Aqui já tinha chovido Nós não pegamos essa chuva Agora ficou só a lama Que canso na lama Na hora Altas aventuras Nessa vida Viu É rapaz Mitsubishi Coyota Ford Eu não sou Fiat também Eu não sou exigente não Pessoal Qualquer marca Que quiser Nos patrocinar Eu nunca pedi nada Pois é A boca vai aqui na frente No saco de lixo Porque começou a chover Aí nós vestimos No saco de lixo Bora, bora Quem vem de moto Pode passar aqui Pelo desvio Agora quem vem de moto Não vai entrar 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 Eu tenho que aqui É só um dos trechos Porque lá na frente É normal de boa Acabou de passar Um capítulo Ali pessoal O negócio que eu parava Fim mais bem antes Ó Fim mais filmado Rapaz Perigo Viu Chegou duas vezes Entrou na estrada Até que a gente anda Devagar aqui também Lá vem mais gado Na estrada Estão passando De umas pontas É pessoal A galera aqui Eu acho que é de estradão mesmo Estão levando bezerro Um monte de bezerro Aí aqui pessoal A gente está indo atrás Eles inclusive pediram Porque Está atravessando Em duas pontes Ali na frente Então É passar aí Pode acontecer De usar de estourar Na ponte E machucar Então Vamos ter atrás Até eles passarem E aí Nós vamos deserrotar, mano É, tem que ter uma dancada, não faria de vídeo, né? É, tem que estar andando Essa raça daqui tem uma ser muito brava, não Rapaz, o lado vai lá na frente, não é igual na tornazora Aqui, ó, tem água dos dois lados, então tem que ir na parede aí mesmo Aqui vai, Gabu Tá passando aí que não tem antes Passar deles agora, já já, né? Vamos ver que vai lá tentar descender, né? Olha aí a outra ponta de uma Um pouquinho muito estranho Agora é a nossa deixa Aparentemente, essa cidade é do mesmo dono da vaca lá Deixa eu ver a marca da vaca Não reparei não, mas Pela qualidade do gado, desse meio caracu Aí tem o dono dessas terras Essas terras que nós estamos passando em Berando Ele, a maioria do gado dele é assim O caracu, ele fica a vacada lá também, é dele Aqui, ó, tem Bezerro, bezerra, bezerra, bevilha, né? Muito gado Olha aí Opa Não sabe se eles estão tocando ele há muitos dias no estradão, pessoal Então eles estão trocando só de par Não dá pra saber Não dá pra saber Não dá pra saber Ok. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Está vindo para lá. Ótimo. Lá no ar. Meu Deus. Essa voltinha aí com o jogo da galera... ... agora vem! Agora vamos passar no Rio Triunfo. Que chão está cheio. E a chão está fazendo ebora. Aí pessoal, nós já estamos aqui na fazenda do meu tio Aí vamos pegar a égua aqui Inclusive a gente conseguiu colocar elas aqui no corredor Que aqui é tipo o corredor que dá acesso à água Deve estar ali Agora vou pegar ela É aquela égua calçada lá A gente está olhando o gado dele aqui Aqui tem pouco gado A maioria do gado foi para aluguel Então a gente vai estar pegando aqui para poder estar olhando E gordo virado na mulete Agora tu já pode ir também veaco Agora ele não caiu a grossura de escala É esse cavalo na moça, não? Por que tu não vai nele? Por que tu não vai nele? O bacheiro saiu Dá uma voltinha aí, que é se ela pular o fio, hein? Ah não É mansinha Ela está bonita, viu? Gordo, gordo Ah, moleque, menino Isso aí, vamos lá olhar o gado Represiona nova que foi feita aqui Está juntando água agora Olha lá, menina Vamos que vamos Usando o bonezão aqui Xingu Pesca Esportiva Nosso amigo Rodrigo Olha o contato aqui, ó Quem quiser adquirir itens de pescaria Esta loja é top, pessoal Tem tudo Quanto é material aí de pescaria Chique demais Ai, o gado está logo ali na frente, ó Estava até vendo uns urubus aqui, mas Acredito que eles eram de uma carniça Que tem bem lá no parque do vizinho, ó Parece morrer um boi lá Aí tem um monte de urubus lá Acho que esses aqui estão só Mais um por aí Ai Novinha aleijada Ai Uou Ai 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 O outro gado já está logo ali na frente Vamos lá olhar Essas vacas que ficou aqui são vacas amorjadas Ai 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 A bicha está bonita Gordas Ai 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 Essas aqui estão tudo amojadas Ai 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 Vem cá Vem cá Vem cá Vem Ai 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 Olha uma paridinha ali Vem cá Ai 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 Rapaz Olha esse boi Ai Olha um bezerro ali do outro lado Rapaz Passa na cerca menino O que que tu está fazendo do outro lado Ai Ai Olha esse boizão menino Que lindo Ai Doido Esse é top Olha que tora Bora menino Levanta aí para nós te ver direito Olha só a gordura E é um garrotão ainda Não é nem um boizão formado ainda não Bezerrinho ali Mas a bezerrinha não nasceu de agora não Já tem um tempinho Já está curadinha Olha lá o bezerrinho do outro lado Vamos ter que passar acho que para o outro lado Do outro lado para poder tocar ele Eu não estava nem vendo pessoal Olha lá Essa bezerra bem aqui Está parida Bezerra no olhinho Acredito que Tem pouquíssimo tempo que pariu Com certeza Está molinho Molinha Chega a estar de um biguinho mole Está jogando remédio nele aqui agora Levanta menino Rapaz do céu Será que eu vou ter que dar uma forcinha Ele está muito desgovernado ali Olha a situação Bora menino Levanta Isso garoto Meu Deus Está com o um bigu molinho Olha que gracinha Joguei o remédio nele já Não deu para mostrar para vocês Porque eu estou aqui sozinha Aí fica meio ruim Mas olha Bem de boa Estou vendo essa leiteira lá na frente Vou dar uma olhada lá Para ver se ela pariu Estou achando que ela pariu Ela está muito ciumentinha ali Eu acho que o bezerro dela Ela vai estar bem por aqui Vem cabrita Vem Vem Ela é linda demais Pariu tem pouquíssimo tempo Está de um biguinho É pessoal Ela está muito molinhazinha ainda Muito bestinha Então não vou estar levando ela Depois o rapaz que trabalha aqui Ele pega e leva ela para lá Para casa Olha Está toda desorientadinha Olha Meu Deus do céu Não é tamanho aí não Menina O donado vai lá na frente Estou torcendo para ele passar Naquele arame Mas ele está meio difícil Talvez ele passa lá na frente No cochete Levar a mãe dele para lá Que fica mais fácil Bora Vou dar uma carreira nele aqui Para ver se ele pula Bora Pronto Safado O cheio lá está aberto agora Vai simbora safado Vamos lá Deu na água É pessoal Graças a Deus Deu tudo certo Então pessoal Esse foi o vídeo de hoje Altas aventuras Na nossa vinda E agora Finalizamos aí Olhando o gado Então espero que vocês tenham gostado Quem não for inscrito no canal Corre e se inscreva Deixa o like de vocês aí Deixa o comentário também Não se esqueça de passar lá no canal Xingo Russo e Fernanda Taís Um abração a todos E até o próximo vídeo E aí Se inscreva no canal.